Hoje é segunda-feira, eu estou aqui no bairro Cristo Redentor para filmar o bairro São Domingos. Eu vou aqui, já ligar a máquina, eu vou descer e falar o que fica logo a café. Amigo, bom dia. Quase São Domingos é aqui, né? É. Obrigado. Madeira, um pouco empinado. Deorganizadinho, calçado, calçamento. Bom dia, meninas. Tudo bem? Eu estou no caminho certo aqui, estou no São Domingos. Que rua é essa? Vitória da Conquista. Vitória da Conquista, né? Obrigado. Continuo na rua Vitória da Conquista, mostrando aqui a rua, as pessoas entrando em casa, as pessoas. Um quarto dia aqui, ligando para a embasa, para brincar, olhar o nosso esgoto. Está lá, quase entrando dentro de casa, olha lá, e nada de embasa, ninguém atende, não. Já tem dois esgotos, sabe? Estou tornando. Derrubou isso aqui, aconteceu isso aqui, derrubou, liga para a Prefeitura. Eu a peito aí para não entrar dentro da casa dela, não derrubava a casa e tudo. A calçada que desabou, ela vem aqui, ela desabou aqui, aí deixou esses canos aqui expostos, né? E pelo jeito já substituíram aqui por outro. Aqui, aqui. Tem que trazer um bolo então, né? Eu quero ir lá na casa, olha lá, bora lá que eu te mostro o esgoto, como é que está lá. Tá. E continuo aqui na rua, Vitória da Conquista. Fala aí, meninos, tudo bem? E o bairro, como é o bairro, é tranquilo? Mais ou menos. Mais ou menos, tem violência aqui de vez em quando? Não. Briga de vizinho. Bêbado, tiro. Bêbado, tiro. Ainda bem, né? Uma igreja também aqui, a Assembleia de Deus. Mais uma rua descendo aqui. E você, amigo, é o que mesmo? Eu? Sim. Ah, bora aqui. Ah, você mora aí nessa casa aqui, né? É o pai desses meninos aí? Ah, eu sou o pai. Bora com a mãe dele, né? Tá bom, obrigado. Obrigado. Continuou aqui ainda na rua, Vitória da Conquista, no bairro São Luís. Mostrando mais um bairro da cidade. Bom dia, amigo. Tudo bem? Oi? Correu, não quer sair na internet não, né? Gente nas calçadas. Rola rolando na meia rua. Bom dia, amigo. Bom dia, rua Alcobaça. Bom dia. Bom dia. Oi. Tudo bem? E aí? Estão fazendo o que? Estão filmando. Pegando peixe aí? Ah, quero ver. Pegando peixe aqui? Mostra aí. A gente pegou o peixe porque não tem ninguém. Quase eu caio aqui. Sim, vocês estão pegando peixe. Olha o peixinho. Você é de peixe, é pequeno demais. Não tem maior, não? Tem, tem. Sim, me mostrei aqui. Vocês pegam aonde? Aí vocês pegam aqui na... Olha lá. Ah, aqui. Essa água vem lá de cima, não é? Entendi. Aí vocês pegam o peixe aqui direto. É. O homem pediu pra vender? Pra vender? Olha lá. Mas quem é que vai comprar esses peixinhos? Eu mando. O homem compra? Pra criar, né? Sim. Ah, entendi. Tudo jóia? Jóinha? Jóinha. Jóinha também? Pronto. Tchau, pescadores. E você? Tá vendendo alguma coisa aí? Ah, tá vendendo. Você vendendo leite? Muito bem. Quanto é o 2 litro de leite? 2 litro de leite. 3,50. Vendeu de hoje? 3,50. 3,50. Tá vendendo. Tá vendendo. 3 litro de leite. 3,50. 5,50. Estamos na rua Alcobarça. Ele está revoltado, hein? Qual a situação tem esse aqui, ó? É, realmente assim. Mas a gente tem que pedir mesmo, cobrar. Tem que cobrar. Estou saindo aqui agora da rua Alcobarça, procurando as saídas para a BR-120. Mas aqui eu vou sair na BR, né? Tá, obrigado. Gente, como vocês viram aí, né? A gente quer mostrar o bairro e as pessoas do bairro. Mas elas querem, porque aí também as suas histórias. Mas elas querem mostrar os problemas, as dificuldades. Mas a gente está mostrando também. A BR aqui, ó. Vou esperar a minha vez. E lá vou eu. Aqui é mais uma opção de entrada para Itamarajú. Quem vem de Teixeira, pode entrar por aqui também. . E aí . . Legenda Adriana Zanotto